Música Fala galera, aqui é Lobo Branco, vamos para mais um gameplay, se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho, sem muita derrongas, vamos embora Música Tantos daneses, tantos noruegueses, essa será a despedida que Heming merece, todos os preparativos funerários estão prontos, seja paciente ao Heming, já vamos mandar você em sua jornada final Irmãos, irmãs, família e clã Eivor, meu pai vai partir em sua última jornada, que os ventos o favoreçam, os nobres ofereceram seus presentes fúnebres, todos menos você, entregue o que você trouxe para a celebração começar Estou com ele aqui Um escudo exibindo o símbolo da rede de Weird, tecido como você teste seu espírito nas nossas mãos Que os escaldos cantem sobre você enquanto os deuses te acolhem, coma, camarada, dos salões dos valentes e livres Fique ao meu lado Fale com o coração, filho de Heming Hoje lamentamos o falecimento de Heming e ao de Nottinghamshire Meu pai Nosso pai Ele era de um vigor alteroso Uma força a temer e admirar Que isso foi Mas juntos somos o exemplo de sua grandeza Vejo ele em cada um de vocês Seu amor pela batalha e pela paz Pela sabedoria, tristeza e alegria Sua generosidade Seu espírito Seu espírito Em vocês vejo sua vida E seu amor pela bebida Deuses, ele amava beber Nós somos tudo isso Porque ele era tudo isso Pai Seremos para seus filhos O que você foi para nós O que você foi para nós E quando eles estiverem prontos Nós o reencontraremos Nós o que você foi para nós Nós o reencontraremos Nós o reencontraremos Dê a ele uma boa despedida. Súnivar, vá à Hentorp e prepare a casa comunitária para Aldi. O próximo Yao assumirá o trono em breve. Dê a ele uma boa despedida. 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 Eivor! Dê a ele uma boa despedida. Meu pai nos colocou lado a lado por confiar na sua visão. Então, o que você vê? Bêbado desse jeito, vejo diante de mim um homem com paixão, vigor e amor pelo seu povo. Vejo um Yao. Ficará mais fácil de carregar seu fardo. Assuma o trono do seu pai e torne-o seu. Ficará mais fácil de carregar seu fardo. 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 Então, seja imparcial, seja justo, e nos chame sempre, pau no cu. Eu chamarei. A gente vai querer saber sobre isso. É hora de eu voltar ao assentamento. Eu vou voltar ao passo a passo. A passo a passo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL